Estamos começando a nossa MDD What? Por que eu caí em servidor gringo? Eu caí em N.A. Quê? 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 Os caras estão botando salário de posição e sem gente entretenimento. Vamos aí. Primeira partida da MDD10 na conta principal Com gringos Sem microfone O bagulho tá realmente muito louco mesmo, doido. Se vocês não acreditam, o bagulho é que tá louco mesmo E o bagulho é louco mesmo Muito, muito louco mesmo Louco, 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 muito louco Patiei, patiei, sambei, sambei, sambei Live do YouTube fechada Chat da Twitch aberto Gravação já começou Tá na CMD10, estou empolgado Pode é que já peguei uma partida Ué, ah não, minha conexão tá ali, toda cagada Estou com lag No servidor N.A. por algum motivo bizarro Patiei, fiz que tá ali abaixo da tela pra comprar o jogo Quero comprar Mano, se você quer comprar o Rainbow É só você entrar no player Dá pra comprar Direto pela Twitch Muito tranquilamente aí também Tava Black Friday esses dias Tava com promoção Season Pass já libera uma porrada de personagem Queridos O som da live vai subir um pouquinho Eu vou dar um ganho na mesa de som Pra conseguir escutar melhor Vou pegar uma rotação... ... ... ... ... ... ... Vou pegar uma rotação ... Get that blown. Voltei. Peraí, acabei de pegar uma kill aqui que eu pinei de tal maneira. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Que não pode nem falar com seu amigo? Eu tô na ranked. E querem ser dois gringos. Peraí, eu estava apenas para o dock. Ache, puxou. Um operador amigável. Meu time não fez nada. Tem ashas e... Bom, eu sei. Vou nessa rotação que você fez. Nós já comecei essa MD10 metendo um 5K, pega no meu pau e os gringos chorando e eu atrapalhei Ae, gringaiada, vamos lá, já vamos meter aqui, Zofia na MD10, será? Seria a Patife um monstro da MD10? Seria a Patife um coge do Rainbow Six? Estaria a Patife numa nova line de Rainbow Six? Não estaria Vambora Os caras me zoanam aqui, ó, caralho, batatou demais, aí eu vou lá e vou meter um 5K aqui, cumpri isso Mas tá a Easy contra os gringos? Cara, na real, eu me posicionei, pelo menos pareceu que eu me posicionei bem, porque eu peguei 3 ou 4 caras de costas Então, eu não sei dizer se tá a Easy ou se eu fui God Mas que foi divertido pra caralho, foi Agora, eu não mexi no servidor, eu não sei porque eu caí no NA, só, só esse é o ponto E nem dá mais, né, pra mexer no servidor Eu não entendi porque que eu caí no NA É, não, agora é dedicado, né Eu sei porque a internet tá ruim, deve ter reconhecido no NA Ô, gringo, para de fazer barulho ae arrombado Ei, MC, good check Tem que carregar esse arrombado, ainda tem que aguentar barulhinho no microfone, na tomada porra O drone tem localizado uma bomba, 10 segundos para inserção Ei, ei, caralho, eu fiz um 5k e eu pinei em 2 kills, né, mano Puta que pariu, eu tô muito emocionado, deixa eu me acalmar Acabou de começar, coração, se você quiser rodar uma aí Se você quiser rodar uma Ranked, uma casual Ah, eu vou arrumar as pernas pra abrir a live Então demorou Vai ficar bastante tempo jogando ainda? Porra, mas minha meta é fazer o MD10 e se tudo der certo fazer o MD10 ainda na segunda conta Tem um cara embaixo de mim que eu tô ouvindo, mas... Eu tô falando que o sistema vai me dar... Não, eu não vou me dar uma bomba E você é bom, fam Ah, tá morto do Kaebe Ai, caralho, que raiva, velho Ah, o Kaebe tá ali no andar de baixo Só que eu tô a dois andares acima dele Ele tá exatamente embaixo do meu drone Ele passou correndo Vou ter que acelerar esse Tá emocionadíssimo, hein, campeão Um minuto, Pitcher? Um minuto, mano Eu posso Ah, caralho Então, eu tentei rotacionar muito rápido Fui mau sound Deixei pro time fazer alguma coisa, mano Quero jogar com você Esse problema é de levar alguns jogadores premiais Tá sendo consertado Um patch vai sair em breve pra resolver tudo isso Ai, ai, Nico Caralho Deixa eu dar mod aqui, parça Eu tenho que entrar em algum lugar Estou plantando, estou plantando Nossa, linda Caralho, jogou fino Ah, olha O que o que foi isso? Você jogou um nice Define, define, define Playou fine Played Define Mas o Flying dropshot É novo Boa, caralho Fui carregado Ai, os grigos Obrigado por Carre... Por carregando 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 Carreguem. Fiu. Minha Twitch não tá carregando 1080p, nerd. Mas é que como a qualidade da Twitch é menos comprimida do que a de outros contatos. Compressa. Como é que é o nome? Como é que é a expressão deles? A Twitch comprime. Então quer dizer que a live está com... Bom, ela tá... O encode, o encode. É, então você pode... Ela encoda. Os caras não querem roamers, porra. Eu vou ter que... Como não tem map knowledge, meti um 5k aí, ô gringo chato. Caralho, por que você falou que faz essa porra no microfone? Eu quero matar a família dele, velho. Que coisa chata. Caralho, por que você falou que faz essa porra no microfone? A hora de armazenar. Vamos pegar essas porra no microfone, reforçados. Ai, literal, tu não veio me falar que eu fiz física e não. Me respeito. O meu eu fiz mesmo. Mentira, eu não fiz não, porra. Eu não tinha dinheiro pra isso não. Aprendi inglês jogando videogame. Aprendi inglês no Tomb Raider. Tomb Raider? Aprendi no 007 GoldenEye. Tinha que ler os objetivos, eu ficava traduzindo. Era legal pra caralho. Eu tava aqui jogando os Tomb Raider do Plenão. Ah, você foi Playstation 1 Guy? Foi. Eu fui Nintendo 64 Guy. Eu nunca tive nenhum console da Nintendo. Só o Super Nintendo, né? Mas porque aí não tinha outra opção também, né? É, não tinha o que fazer, né? Mas 64... Eu só adorava 64, né? Console bom da p... Eu ia fazer roll, né? Na época do 64 eu tinha o Dreamcast. Ó, que eu vou te falar que não era uma decisão ruim, não. Não, o Dreamcast era... Puta console. Graficamente, comparado com meus amigos que tinham Play 1, tinha 64. E na época eu não gostava do Dreamcast, porque ninguém conhecia, tá ligado? Mas depois... Porra. Cara, que spot merda pra defender, hein, pessoal? Vontade de morrer, hein? Puta que pariu. Tem um cara ali, ó. Eu não sei nem ângulo pra tirar nele. Caralho, que spot merda. Ah, ô louco, velho. Eu levei tiro, nem vi da onde, mano. Ô, ô louco! Nem vi da onde veio. Ah, mano, olha isso, velho. Eu tava com um puta ângulo aberto pro cara e não sabia, velho. Puta, que raiva. Caralho. Não caiu mais, pute fim? Não, não caiu mais, não, mano. Eu peguei a do YouTube. E também joguei a galera pra Twitch, porque se ficar caindo no YouTube... O YouTube é live, já destrói o canal já, fazer live no YouTube. Ainda caindo, mano? Tá maluco? O YouTube... Deus... Não lembro, vocês vão pegar 5 mil views. Eu tinha que estrupar. Vou até mudar o nome do meu canal amanhã. Eu até engasguei aqui com a coca. Com veneno. Com veneno? Com a coca, com a coca. Vamos aqui, meu irmão, agora. Pior que ele ia ganhar rápido pra jogar com o André Andrade. Dreamcast, melhor console. É que era mais caro, né? Nossa, o Dreamcast era muito bom, velho. Tinha Piratex pra Dreamcast? Tinha, então. Tinha um emulador. E você não precisa desbloquear ele, tá ligado? Era um CD que você colocava. Ah, é isso aí. Você tirava e colocava outro, não é? Aí ficava o Rudolph aparecendo na tela. Aí apareceu o Key. Aí você tirava aqui lá e colocava o Key na foto. É, isso aí. Eu acho que eu cheguei a ver um cara fazendo isso. Você teve Game Shark em algum videogame? Não, eu play um. Puto, Game Shark. Eu quero voltar ao objetivo. 5 segundos mais. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. O cara não vai morrer. O meu Game Shark só funcionava até a partir da letra N. A gente jogava sem jogo. É. O que é que eu ia colocar? Peraí. Se eu colocasse qualquer jogador nessa letra N. Ele fucking killed his team, mano. Que da hora. Oh, era isso. Era muito legal, mano. Uau. Hello. Uau. Eu tive o... Eu tive o Nintendo 64 por muito tempo sem... Praticamente sem jogo, tá ligado? Porque, tipo, era muito caro o bagulho. Engastado, né? Na época eu acho que estava, sei lá, 60 reais num jogo. É que o dinheiro tinha outro peso, né? Mas... Mas... O que é que eu ia colocar, né? Sem conta no jogo, eu já olho só o caralho. Eu lembro que o jogo de Play 1 custava 10 conto. E era bem na época daquela nota... Que tinha aquela nota de 10 reais, que era de plástico. Que tinha uma bolinha vermelha, lembra? Como é que... Ah, lembro, 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 lembro. Uma bolinha vermelha. Eu sempre ia comprar o jogo... É, eu sempre ia comprar o jogo com aquela nota. Eu lembro, aquela nota me lembra o jogo de Play 1. Caralho. Não, eu troquei... Eu tinha o 64. Aí eu lembro que estava bem no finalzinho do 64, assim. Aí eu troquei o 64 por um... Puta, que cara insuportável com essa assoprada no microfone. Aí eu... Aí eu troquei o Play 4 pelo Play 1 só pra ter jogo pirata, mano. E aí, tipo, eu comprei, sei lá, 50 jogos de uma vez, assim. Não, o Nintendo 64 pra ter o Play 1. Mano, eu tinha, sei lá, tipo, 60, 50 jogos. Isso é uma parada muito bizarra. Eu acho que eu passei, tipo, coisa de uns seis meses zerando todos os jogos possíveis do Play 1, tá ligado? Jogando bem desesperado. Não, o 64 era o mais falhado de fita, né, mano? Eu lembro que eu tinha Dreamcast, e tinha uns amigos meus que tinham o Play 1. Aí tinha o único Screeze lá que tinha o 64. Que ele tinha que... O único que eles jogaram era alugando fita no locador. É, eu tinha que alugar fita também. Era sofrido. Mas, mano, mas os jogos eram muito bons, era. É, época de... Jogar o 007, aquele jogo do... É, nossa, o GoldenEye era muito foda. Do Pato Donald lá também era muito bom. O 007 GoldenEye era um absurdo. O Zelda... Eu nunca joguei Zelda nenhum. O Ocarina of Time é um absurdo. Nossa, é um absurdo, mano. O jogo fez história, tá ligado? Mas ainda assim, foda-se. Você tomava no cu porque você precisava ficar comprando... Eu, 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 eu zerei com ele. Do 64 que eu lembro, eu zerei um que era... Era o Mario 64, aquele lá que você entrava no squadro. Do Mario. Ah, nossa, aquele jogo é muito bom, mano. O 007. O Missão Impossível. Também era do caralho. Missão Impossível era muito bom também. E esse do Pato Donald. Capcom, sério? Do Tio Patinha, sei lá. Eu acho que eles estão rebelando na idade de você. Esse é o Alon Ping. Ele vai para onde, eu não sei por que o que é que ele vai. Ele vai para onde, eu não sei por que ele vai. Boa, caralho. Ganhamos. Bom, e assim que começamos a primeira MD-10 aí, queridos. Uma vitória de 4 a 0. Com um round de Ace. E o resto dos rounds carregados, conversando de games antigos. Espero que tenham gostado. Faremos o MD-10 aí o mais rápido possível. Nostalgia videogames. Nostalgia videogames. E ganhar, pô, foi nice. Deixa o seu like aí, que a gente está vendo. É, acabamos de gastar 30 mil reais para fazer esse vídeo. Então, bora. Vai dizer que não. Abraço aí, Felipe. É nóis, hein? Te amo. Felipe certo, hein? Uh!